Em São Paulo, duas experiências mostram que não falta criatividade para aproximar o leitor dos leitores, aliás, o livro dos leitores. A leitura pode começar tanto numa estação de trem como numa cantina na hora do almoço. Quem olha o restaurante no bairro de Santana, na zona norte da capital, com um pouco mais de atenção, logo percebe que está rodeado de livros que foram colocados em pequenas estantes nas paredes. Exemplares que são mais do que uma simples decoração do estabelecimento. Os mais de 300 títulos podem ser manuseados e lidos durante o almoço e até levados para casa. É um momento que realmente a gente fica 20 minutinhos, 15 esperando e você está adquirindo um pouco de cultura, né? Cíntia escolhe no cardápio o que vai comer e, nas estantes, o livro que vai satisfazer o gosto pela leitura. Esse, por exemplo, é um livro que me lembra a minha infância. Então, é uma história que eu assisti o filme junto com a minha avó, né? E eu lembro perfeitamente da história. A ideia de juntar a boa comida com a literatura foi do bibliotecário Cláudio Silva, que deixou a profissão para se transformar em dono de restaurante e chefe de cozinha. O que não significou abandonar a paixão pelos livros. Nós começamos aí com cento e poucos livros e hoje nós temos mais de 300 livros, entre os que estão aqui e os que estão emprestados, né? Um outro diferencial do restaurante, além dos livros, é que as mesas aqui não têm números. Elas foram batizadas com nomes de escritores famosos. Aqui, a gente conhece um pouco da história desse autor e também algumas curiosidades, como, por exemplo, a comida preferida de cada um deles. No caso aqui, de Machado de Assis, ele tinha preferência pela galinha cabidela. Temos excelentes bibliotecas públicas que têm as deficiências, lógico, né? Mas que têm um acervo muito bom e que não são utilizadas, né? Então, o que a gente queria aqui era facilitar essa busca pela leitura. E que tal ler enquanto está nos trens da CPTM? Algumas estações ganharam mini bibliotecas, como esta. O objetivo que é você ter um livro gratuito, você poder ler sem precisar comprar um livro, né? Mas que também esse livro retorne para a estação e para os trens para que outras pessoas que vêm depois de você também tenham essa mesma oportunidade. E claro, aqui aceitam-se doações. E olha que não são poucas. Desde 2006, a companhia realiza a ação, que agora virou permanente. Desde então, já foram distribuídos mais de 114 mil livros de todos os gêneros. Não tem outro jeito de você ter conhecimento, é só mesmo lendo. Iniciativa é boa, né? Porque vai e todo mundo começa a ler e ficar informado. A gente, quando fica aqui na estação, supamos, 10 minutos parece uma hora. E você tendo alguma coisa para ler, você distrai. O trem chegou e eu nem vi.